Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui no nosso programa estamos estudando toda a Bíblia e é uma bênção para nós ter você conosco. Nossos estudos já nos trouxeram aos livros proféticos do Velho Testamento. Depois de termos estudado Isaías, o profeta dos profetas, estamos prontos para conhecermos outro profeta maior. Seguindo a sequência da Bíblia, o próximo profeta é Jeremias. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, ele parecia estar sempre chorando. O seu coração estava ferido. Você já leu o livro de Jeremias? Todos os 52 capítulos deste livro são uma série de choros. Por isso é muito difícil fazer um esboço dele. As pessoas não choram de maneira organizada e por isso o livro de Jeremias não é muito organizado. Depois de levar 52 capítulos chorando, Jeremias escreveu um poema. Esse poema é o livro de Lamentações, um apêndice do livro de Jeremias. Quer dizer então que ele continuou chorando neste outro livro também. Você deve estar se perguntando, mas por que Jeremias chorou tanto? Por que ele estava tão triste? No capítulo 4, versículo 19, ele chora. Ah, minha angústia, minha angústia! Mas por que ele estava tão angustiado? Vocês estão lembrados que eu disse que os livros proféticos trazem em suas introduções informações históricas sobre o rei que reinava na época do ministério do profeta? É por isso que antes de estudarmos os profetas, estudamos os livros históricos. Se puder lembrar dos reis que estudamos na literatura do reino, quando analisamos primeiro e segundo livros de reis e de crônicas, já deve saber por que Jeremias estava tão triste e por que ele chorava tanto. Logo no início do livro, temos a informação de que Jeremias começou seu ministério no décimo terceiro ano do rei Josias, passando por todos os reis que reinaram entre os reinos de Jeoaquim e de Zebequias, como, por exemplo, Joaquim e Jeoás. Se você estiver familiarizado com eles e souber quando eles viveram e reinaram, também entenderá por que o coração de Jeremias estava ferido. O ministério de Jeremias durou 41 anos e começou quando o rei Josias reinava em Judá. Foi durante esse tempo que os homens que trabalhavam na reconstrução do templo reencontraram as Escrituras. Naquele tempo, o povo de Deus era apóstata e estava afastado de Deus. Eles até tinham esquecido que havia a lei de Deus. Durante essa reconstrução do templo, eles encontraram alguns rolos das Escrituras. Na verdade, foi um descendente de Esdras que encontrou as Escrituras. Aparentemente, foi através desses rolos que Deus influenciou Esdras a se tornar um instrumento humano, um escriba que trouxe de volta o interesse pelas Escrituras. Os estudiosos acreditam que foi Esdras que organizou o Velho Testamento em livros e divisões. Isso aconteceu durante este reavivamento do interesse pelas Escrituras durante o reinado do rei Josias. Os nomes dos reis que sucederam Josias estão associados à queda de Jerusalém e ao cativeiro babilônico. A citação de reis com Jeoaquim, Joaquim, Jeoás, nos revelam que Jeremias viveu e pregou durante a época em que Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Jerusalém não foi derrubada da noite para o dia, como aconteceu com Paris e Singapura durante os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. A queda de Jerusalém foi uma catástrofe que se estendeu por um período de quase 20 anos. Vimos isso no estudo do Segundo Livro de Reis. Na primeira queda de Jerusalém, Jeoaquim era o rei. Ele se rendeu ao exército de Nabucodonosor e o serviu em Jerusalém por três anos. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, os exércitos babilônicos entraram na cidade e os judeus foram forçados a servi-los e a pagar tributos a eles. Mas depois de três anos, Jeoaquim se rebelou e o exército de Nabucodonosor cercou Jerusalém outra vez. Na Segunda Conquista, Joaquim, filho de Jeoaquim, que era praticamente uma criança, entregou a cidade. Dessa vez, os babilônicos levaram muitos judeus cativos para a Babilônia. Essa segunda conquista foi mais severa do que a primeira. Quando Joaquim se rendeu pela segunda vez, um pouco antes de o povo ser levado cativo para a Babilônia, Zedequias, seu irmão, foi nomeado o rei e marionete da Babilônia em Jerusalém. Se o líder nomeado não fizesse o que os conquistadores o ordenavam, era rapidamente removido do poder e outro marionete o substituía. Zedequias foi o rei testa de ferro da Babilônia durante onze anos. Mas ele também acabou se rebelando que levou o exército babilônico a reduzir a cidade de Jerusalém a pó. Não foi deixada pedra sobre pedra. Quando os babilônicos conquistaram Jerusalém pela terceira vez, tiraram toda a população da cidade. Só deixaram os velhos, os doentes, os fracos e o profeta Jeremias. A terceira queda de Jerusalém foi uma grande catástrofe. Na introdução do livro de Jeremias, lemos que o seu ministério começou no reinado de Josias e passou pelos reinados de Jeoaquim até o de Zedequias. Isso significa que Jeremias estava pregando e ministrando em Jerusalém quando toda essa tragédia que eu acabei de relatar sobreveio para Jerusalém. É por isso que ele chora. Ah, minha angústia, minha angústia! Jeremias, já durante o reinado de Josias, começou a profetizar que a invasão da Babilônia, o cativeiro e a conquista estavam para acontecer por causa do pecado do povo. O principal pecado era o da idolatria, mas também todos os outros pecados que surgiram com a apostasia do povo. O início da mensagem do profeta e de profetas como Jeremias, vamos dizer assim, Isaías e outros, era Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Essa era a mensagem dos profetas diante da possibilidade de uma invasão e cativeiro como julgamento de Deus. Mas quando o povo não os ouvia, a mensagem mudava e passava a ser O julgamento de Deus se aproxima. Não há como impedi-lo. O julgamento está se aproximando. Quando Deus deu essa revelação para Jeremias, ela foi tão clara que ele pôde até ouvir o som do exército babilônico, os gritos do povo que estavam sendo assassinados, das mulheres e moças que estavam sendo violentadas. Através de uma revelação profética, Jeremias ouviu todos esses sons de horror e é por isso que ele clamava Ah, minha angústia! Minha angústia! Deus revelou a Jeremias a aproximação de toda essa calamidade. Isso era o julgamento de Deus e era irrevogável. Quando o cerco a Jerusalém se iniciou, Jeremias pregou uma mensagem muito impopular que o tornou o mais odiado de todos os profetas. Jeremias tinha duas mensagens. A primeira parte da mensagem era que a conquista e o cativeiro estavam se aproximando. Essa era a sua mensagem de destruição, tristeza e julgamento. Mas o outro lado da mensagem de Jeremias era de esperança. Quando Isaías previu a queda do reino do norte diante dos assírios, ele não tinha nenhuma mensagem de esperança para o período da invasão, conquista e cativeiro assírio. As dez tribos do norte foram para o exílio do esquecimento e nunca mais se ouviu delas. Mas os profetas que profetizaram a invasão e o cativeiro do reino do sul pelos babilônicos tinham uma mensagem de esperança, porque Deus também deu a esses profetas a seguinte revelação. Depois de setenta anos de cativeiro na Babilônia, vocês voltarão. Isaías pregou essa mensagem de esperança cento e setenta anos antes de acontecer. Jeremias também pregou essa mesma mensagem de maneira tão enfática e acreditou tanto nela que quando os exércitos babilônicos começaram a cercar Jerusalém, ele começou a pregar. Olha, isto é uma profecia, é a palavra de Deus. Este é o plano de Deus irrevogável. Não há nada que vocês possam fazer para impedir. Por isso, é melhor vocês se renderem a Nabucodonosor e colocarem o pé na estrada. Vão para a Babilônia, porque quanto mais cedo vocês forem, mais cedo vocês voltarão. Não resistam a Nabucodonosor. Deus o está usando para castigar vocês. E se vocês se opuserem a Nabucodonosor, estarão se opondo a Deus. Jeremias pregou que o povo de Judá deveria se render. E o povo o odiou por isso. Eles disseram que a mensagem de Jeremias era uma conspiração, uma conspiração contra o povo. Eles o jogaram em uma cisterna que, ao invés de água, tinha lodo. Eles o colocaram lá através de uma corda para que ele ficasse atolado no lodo junto com ratos e sem comida. O modo como o trataram foi cruel e mostra o quanto eles o odiavam. Os cercos já tinham começado. Alguns duraram mais de dois anos. Os judeus estavam comendo seus próprios filhos porque não tinham alimento e o profeta ficava pregando. Eu falei. Deus quer que vocês se rendam. Hoje nós vemos pessoas que se acorrentam aos portões de usinas nucleares e fazem toda sorte de coisas só para serem ouvidas e passarem a sua mensagem. Jeremias e alguns dos profetas também agiram assim. Eles faziam qualquer coisa para serem ouvidos. Eles usavam recursos como o sermão simbólico. Por exemplo, no capítulo 18, Jeremias fez um desses sermões que podemos chamar de o vaso reciclado. Ele disse que Deus o enviou à olaria. E enquanto ele estava lá, ele viu o oleiro fazer um vaso. O oleiro estava tentando fazer um vaso bonito, mas não estava ficando como ele queria. Desgostoso com o trabalho, o oleiro o espatifou no chão. Depois reciclou o barro e fez um vaso novo. Ele tentava dizer ao povo, vocês vão para a Babilônia, mas depois de 70 anos voltarão. Vocês não percebem? Vocês são o vaso. São os pedacinhos do vaso que o oleiro, o escultor, Deus está formando. Vocês não estavam ficando do jeito que Deus queria. Por isso, Ele está castigando vocês. Esse é o julgamento de Deus sobre suas vidas. Deus vai reciclar vocês e fazer um vaso novo. Quando vocês voltarem do cativeiro babilônico, serão novas criaturas. Vocês serão um vaso novo. Jeremias pregou um outro sermão simbólico. Um dia Deus o mandou levar um vaso grande, bonito, para o templo. Quando ele chegou ao templo, todos o observavam, inclusive os escribas, os anciãos e sacerdotes. Jeremias pegou aquele vaso bonito, que deveria ser caro, e o espatifou no chão. Imagine! Foi o maior estrondo, que tenho certeza, todo mundo ouviu. Jeremias achou que iria impressionar as pessoas espatifando aquele vaso no chão. Depois, ele fez uma aplicação. No capítulo 18, quando ele fez o sermão do vaso reciclado, ele disse, Isso representa vocês que se renderão ao rei Nabucodonosor e irão para a Babilônia. Setenta anos depois, vocês voltarão como um vaso novo. É isso que Deus quer. Quando ele jogou aquele vaso no chão, fez outra aplicação. Vocês estão enfrentando o rei Nabucodonosor como fez Ebequias, e estão se rebelando contra os babilônicos, e se recusam a se entregar. Vocês serão esmagados, como fiz com este vaso. Não haverá conserto nem retorno. Acabou para vocês. Vocês serão mortos. O povo de Judá odiava Gerenias por causa do sermão do vaso espatifado. Há momentos em que todos nós que cremos em Jesus enfrentamos problemas, porque todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se volta para o seu próprio caminho. E temos vivido as consequências de sermos como ovelhas. No livro de Provérbios, Salomão diz que todos nós viveremos o terror do caminho que escolhemos. Deus usa as consequências das nossas escolhas para nos ensinar. É assim que crescemos. Algumas de nossas experiências deixam cicatrizes permanentes. Temos que ser reciclados, passar por várias tempestades até que o vaso novo seja formado. Depois de termos sido reciclados, temos que admitir, não trocaríamos o vaso novo pelo velho, por nada deste mundo. Talvez você já tenha ouvido falar de Johnny Erickson, quadriplégica, que, acomodada em uma cadeira de rodas, pinta quadros segurando o pincel com a boca. Ela não mexe nenhuma parte do seu corpo, do pescoço para baixo. No seu filme, ela declara Prefiro estar nesta cadeira de rodas com Deus do que estar andando com meus próprios pés e sem Deus. O que essa moça quer dizer, hein? Ela era saudável e levava uma vida normal, mas sem Deus. E tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Quando quebrou o pescoço em um mergulho, Johnny passou por uma experiência de reciclagem de vaso velho para novo. Ela não iria querer passar por esse processo outra vez, mas esse processo agonizante a tornou um vaso novo. Ela não trocaria esse vaso novo com Deus pelo velho sem ele. Ela prefere estar sobre uma cadeira de rodas com Deus do que andando sem Deus. O sermão do vaso espatifado ilustra algo diferente. Às vezes, como resultado de nossas escolhas, adquirimos cicatrizes irreversíveis. Algumas cicatrizes saram, mas às vezes, quando fazemos nossas escolhas, quando pecamos, as consequências são absolutamente desastrosas e irreversíveis. Eu disse isso quando estudamos o pecado de Davi. Às vezes, sua vida vira uma bagunça tão grande que fica impossível para você endireitar qualquer coisa. Era essa a situação quando Jeremias fez o sermão do vaso espatifado. As mensagens de Jeremias são muito impressionantes, mas às vezes, nos cansamos de ouvir sobre destruição e tristeza. Até Jeremias disse que estava cansado de pregar o que Deus mandou pregar. Jeremias adoraria poder pregar alguma coisa boa para o povo de Judá. Ele falou que Deus só o mandou pregar sobre calamidade, desastre e tragédia e que gostaria de falar alguma coisa boa para aquele povo. Mas ele não tinha nada de bom para falar para Judá. A única coisa boa que ele tinha para falar era o sermão do vaso reciclado. Se vocês se renderem e forem para a Babilônia, voltarão como vasos novos. E essa era a parte boa do sermão de Jeremias. Quando Jeremias começou a pregar sua mensagem de esperança como Isaías fez, ele entrou nas profecias messiânicas. Em vários trechos ele vai além do retorno do cativeiro babilônico e fala sobre a vinda do Messias que é a grande esperança não só para Judá mas para todo mundo. Você observará que existe o mesmo padrão nas profecias messiânicas de Isaías e de Jeremias. Jeremias tinha pregado a mensagem se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Como o povo não ouviu sua pregação ele sabia que teria que pregar que o cativeiro estava se aproximando. Jeremias fez muitos sermões para os que seriam levados cativos para a Babilônia. Os dois profetas sabiam que o povo seria levado cativo e é claro viam isso como uma calamidade. Se não fosse pelas pregações de Jeremias eles não teriam esperança alguma. Vamos ver algumas das bonitas mensagens de Jeremias para o povo quando este estava sendo levado cativo. No capítulo 29 versículos de 11 a 14 lemos assim Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano plano de dar-lhes esperança e um futuro então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei diz o Senhor esses trechos de esperança da pregação de Jeremias são um resumo do maravilhoso sermão que ele pregou para o povo de Judá antes deles serem levados para a Babilônia Jeremias está dizendo Deus tem planos para vocês e esses planos não vão prejudicá-los como o pai carinhoso que é ele está disciplinando vocês mas é para o seu bem Deus quer dar a vocês esperança e um futuro Jeremias queria que eles entendessem que Deus quer dar ao povo algo pelo que esperar algo que lhes conserve a fé enquanto eles estivessem na Babilônia deveriam clamar a Deus e orar e buscar a Deus de todo o coração essa era a promessa de Deus se eles fizessem isso Deus os ouviria e eles o encontrariam e no fim Deus os traria de volta do cativeiro que aplicação podemos tirar para a nossa vida do sermão de Jeremias a primeira coisa é que às vezes temos experiências de cativeiro não estou me referindo a ser prisioneiro de guerra ou qualquer coisa desse tipo mas a estar espiritualmente cativo pense novamente no vaso reciclado talvez você tenha feito algumas escolhas que não foram sábias e como resultado disso Deus o levou a um período difícil de sua vida você talvez esteja comendo um banquete de consequências e experimentando todo o terror do caminho que escolheu como você responde a calamidade quando ela chega a sua vida como você reage ao castigo de Deus será que você faz como Davi que acertou com seu erro ou acertou com o erro Jesus ensinou sobre as duas casas que enfrentam a tempestade uma casa cai mas a outra fica firme é a outra fica firme a que ficou firme tem um fundamento que a outra não tinha o que é esse fundamento hein o homem que tem a casa bem fundamentada é o homem que ouve entende e aplica a palavra de Jesus isso significa que quando a tempestade vem sobre sua casa ele responde com o fundamento da palavra de Deus Jeremias disse ao povo que eles iriam para o cativeiro e que aquilo era irrevogável eles não podiam evitar ele profetizou disposto a sofrer todo tipo de provação e perseguição por causa da sua mensagem ele acreditava em sua própria pregação porque ela tinha vindo de Deus todas as profecias de Jeremias se cumpriram os falsos profetas odiavam Jeremias Jeremias deu outra mensagem simbólica usando um daqueles jugos de madeira que se coloca no boi parará na terra ele colocou um desse jugo sobre si e pregou mais uma vez assim diz o senhor dos exércitos o Deus de Israel porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-los sujeitas a Nabucodonosor rei da Babilônia e elas se sujeitarão a ele Ananias um dos falsos profetas desafiou Jeremias com um jugo quebrado nas costas assim diz o senhor dos exércitos Deus de Israel quebrarei o jugo do rei da Babilônia em dois anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do senhor que Nabucodonosor rei da Babilônia tirou daqui ele desmentiu Jeremias dizendo que o cativeiro não duraria 70 anos a isso Jeremias respondeu escute Ananias o senhor não o enviou mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentira por isso assim diz o senhor vou tirá-lo da face da terra este ano você morrerá porque pregou rebelião contra o senhor dois meses depois Ananias morreu tudo o que Jeremias e outros profetas do senhor profetizavam acontecia a profecia deles era cumprida ao pé da letra isso provava que eram profetas verdadeiros uma das cenas mais dramáticas do livro de Jeremias é quando a cidade está sendo derrubada e o rei Zedequias manda chamar Jeremias duas vezes Jeremias estava preso em uma cisterna por causa de tudo que tinha pregado o rei sabia que Jeremias era um profeta verdadeiro e em segredo lhe perguntou há alguma palavra da parte do senhor Jeremias respondeu ah você será entregue nas mãos do rei da Babilônia ele não mudou sua mensagem e tudo que ele pregou se cumpriu há uma mensagem aqui para nós Deus tem um plano para nossa vida mas precisamos nos render nos render a Deus enquanto há tempo há um plano de esperança e um futuro melhor para todos nós até o próximo programa a próxima a próxima Obrigado.